Uma tristeza invade o meu peito Eu fecho os olhos e imagino o teu beijo Esta saudade está me a deixar tão louco Quero sentir teu corpo, quero fazer-te voar Por isso eu quero ter-te aqui, junto de mim, só assim Eu quero te amar, eternamente Eu quero-te aqui, vem pra mim, me diz-me que sim Quero estar contigo, hoje e para sempre Te quero amor Te quero aqui, quero ser pra si, sempre junto a mim Te quero amor Te quero assim, abraçada a mim, no final feliz Te quero amor Te quero aqui, quero ser pra si, sempre junto a mim Te quero amor Te quero amor Te quero assim, abraçada a mim, no final feliz Te quero amor Amor, amor Uma tristeza invade o meu peito Eu fecho os olhos e imagino o teu beijo Esta saudade está me a deixar tão louco Quero sentir teu corpo, quero fazer-te voar Por isso eu quero ter-te aqui, junto de mim, só assim Eu quero te amar, eternamente Eu quero te aqui, vem pra mim, me diz-me que sim Quero estar contigo, hoje e para sempre Te quero amor Te quero amor Te quero amor Te quero amor Quero ser pra si, sempre junto a mim Te quero amor Te quero amor Te quero amor Te quero amor Amor, amor Te quero amor Te quero amor Te quero amor Te quero amor Quero ser pra si, sempre junto a mim Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Abraçada a mim, no final feliz Te quiero amor Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau